Seguir sempre forte em busca da meta Usar o talento em prol da melhoria Foco na missão é o que interessa Seja firme, mano Quem não arrisca não petisca Sonho não vale sem atitude Quem não peca não vive a vida Quem não ama nunca se ilude Não é mais for CP, essa seria a interlude Eu quero e vou fazer tudo aquilo que eu não pude Não tem certo, só é errado Racista não do meu lado Calma aí, seu trouxa, isso é só um baseado Quem por alguém foi esquecido, um dia será lembrado Quem é preto, quem é branco, igualmente paga pecado Seguir sempre forte em busca da meta Usar o talento em prol da melhoria Foco na missão é o que interessa Seja firme, mano Tenha ousadia Tenha ousadia Tenha ousadia Tenha ousadia O exagero tu já sabe vira sobra Se tá sobrando uma hora vai pro lixo O esporte é foda, sabe sempre incomoda Todo mundo acorda preparado pro conflito Tô na fase em que a vida não tem mais segredo Alimento a coragem, executo o medo Pois sou correria, aprendi muito cedo Nasci preparado, sou mais um guerreiro Segui sempre forte em busca da meta Usar o talento em prol da melhoria Foco na missão é o que interessa Seja firme, mano Tenha ousadia Tenha ousadia Tenha ousadia Tenha ousadia Tem Deus, tem ousadia Tenha ousadia